Oi gente! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que foi muito pedido, que é pra falar sobre as minhas cachorrinhas novas. Vocês sabem que eu tenho duas cachorrinhas novas. Esse é o Rafael, o nosso adestrador, o professor delas. Ele tá morrendo de vergonha. Tô, muito. Mas daqui a pouco ele se solta. E muita gente me perguntou assim, como que é ter um cachorrinho novo em casa? Como não deixar o filhotinho destruir a casa e tal. E eu, além de ter um filhotinho que eu ganhei do meu marido, que vocês já viram, enfim. Eu acabei comprando pra ele a Nica, que é essa nova bebezinha, que acho que é a primeira vez que ela aparece aqui no canal. Então, além de ter um filhote em casa novo, eu tenho dois. Bagunça em dobro. É, bagunça em dobro. É, dá muito mais trabalho, mas ao mesmo tempo tá sendo uma bênção, tô amando. É bacana que elas brincam entre elas. Exatamente. Vamos começar do zero. Então, quando eu ganhei a Maia, a gente começou a treinar ela, né? Eu te chamei e eu descobri o Rafael pela internet. Eu falei, ai, preciso de ajuda e tal. E aí o Rafael veio aqui e ele começou a me ajudar com a Maia e foi muito bom, né? Sim, ela responde super rápido, ela é super inteligente, ela tá perdendo as coisas bem rápido. Só que eu sentia que ela era muito carente. A gente até ficava discutindo, porque eu falava assim, acho que eu preciso ter mais um cachorro. Isso, ela ficava me induzindo a falar que ela precisava ter mais um cachorro. E você falava que não. E eu falava no começo que não. Que não, é. Porque ele falava assim, a solução de um problema de um cachorro não é necessariamente ter outro cachorro. A hora a gente ter dado continuidade no treinamento da Maia pra depois pegar mais um. Não que seja imperativo, tanto que agora estamos com duas. Tanto que aconteceu, estamos com duas. Mas é assim, minha sensação era, toda vez que eu saia de casa, eu tinha muita dó de deixar a Maia sozinha. E agora com duas eu me sinto um pouco mais confortável que ela vai ter companhia sempre. Tem companhia sempre, não, isso é bom. Esse raciocínio tá certo, Sam? Esse raciocínio ele tá certo. Não é pra todos os cães, que se funciona tem cães que gostam de ficar sozinhos. E vai muito da personalidade do cachorro. Quando eu falava pra não pegar o cachorro, não era por questão de companhia. Era por questão que a Maia tinha problemas pra serem resolvidos. Sim. E que eu tava pensando em primeiro resolver os problemas que tinham e não trazer mais problemas novos. Porque um filhote, ele sempre traz um pouquinho de dificuldade. Então dois filhotes, dificuldade em dobro. Sim. Era esse raciocínio, mas é muito bom ter duas cachorinhas crescendo juntos. A diferença de idade delas é pequena. Então, isso que eu queria saber também. Porque a Maia, ela tem oito meses e a Nica tem dois, acabou de fazer dois. E aí eu queria saber se o ideal é, por exemplo, pra quem tá afim de ter dois cachorros. Vamos começar por aí. Melhor esperar a primeira ser adulta? Tudo bem que agora eu já fiz a besteira ser a ser o melhor, mas é melhor ou tudo bem ser em dois filhotes? Não, não tem uma regra, tá? Não existe uma regra que diz que precisa esperar ou não. Vai muitas vezes até mais da pessoa do que propriamente dos cães. Quem pega um filhote tem que entender que um filhote, ele traz uma mudança de rotina pra casa. Ele traz pequenos problemas. Filhotes destroem as coisas, eles fazem xixi, foco, fora do lugar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Então tem que ver, você tá com paciência pra um? Consegue aguentar os problemas e a mudança de rotina de mais um cachorro? É importante saber se a pessoa tá aberta a todas essas coisas novas, a toda essa mudança de rotina. É, até eu te chamei aqui porque a maior parte das pessoas que tão me perguntando coisas sobre ter um filhote em casa é justamente pra saber assim, como não deixar o filhote destruir a sua casa? Pra começar. Todo mundo viu que eu acabei de me mudar pra esse apartamento novo, com tapete e tudo mais. Eles ficam perguntando como que elas não tão destruindo a sua casa? Como que não tá tudo sujo? Como que elas não tão fazendo xixi fora do lugar? Então acho que a primeira coisa que acho que todo mundo quer saber, como fazer o seu cachorro fazer xixi e cocô no lugar certo? Tá, xixi e cocô no lugar certo. Existem um milhão de treinos possíveis pra xixi e cocô no lugar certo. Eu vou partir primeiro da Nika, que é mais bebezica, e do que a gente tá fazendo aqui. A Nika, ela tá com 60 dias? Ela tá dormindo, eu tô rindo porque ela tá roncando. A Nika tá com 60 já? 60 dias, fez 60 dias. E ela não tem muita referência ainda de onde fazer o xixi. Então o que a gente fez? Limitou o espaço dela. É legal quando chega um filhote a gente limitar o espaço. Aqui a gente fez num cercadinho, deixou o espacinho dela limitado com os tapetinhos, todos na área. Que foi ótimo, eu achei, porque ela fica com o tapetinho na frente dela, ela sabe, ela não pode ficar com acesso na casa inteira. Isso, porque o cachorro pequeno, ele... Primeiro ele não tem um controle muito grande da bexiga e do intestino. Então ele só... Não, eu juro, é uma máquina de fazer xixi e cocô. Isso é uma coisa que você tem que saber. Quanto menor, mais xixi e cocô faz. Gente, que eles não seguram nada. Deu vontade, abaixa e faz. A Maia já veio com 5 meses, então o nosso esquema com a Maia foi diferente. Ela ficou limitada, mas não presinha no cercadinho, né? E aí o treino que foi feito, quando ela acertava, a gente não sabe, dava o petisquinho, fazia a frente... Isso é outra coisa que eu quero saber. Porque eu tive uma cachorrinha por 14 anos e lá atrás, quando eu ganhei ela, eu dava muitas broncas nela. Põe ela de castigo, eu falava, já pro castigo. Ela ia embaixo do móvel da minha casa. E ela ficou super educada. E aí quando eu peguei, quando o Bruno me deu a Maia, a primeira coisa que eu comecei a ler foi, o que fazer quando faz coisa errada, não pode dar bronca. Tipo, essa é a nova regra, né? Na verdade a tendência de adestramento é o adestramento positivo, onde você dê cada vez menos broncas. Mas isso é uma coisa nova? Porque você é adestrador há 12 anos. Sim, é uma coisa mais recente. É mais recente isso. Na verdade, assim, não é recente pra gente que trabalha com adestramento, mas tem chegado e tá sendo difundido mais agora. E por quê? Por que que não pode dar bronca? Na verdade, não é que não pode dar bronca, né? Quando você, por exemplo, ensina as pessoas a darem a bronca, uma pessoa que não é especializada, ela pode, às vezes, traumatizar o cachorro com uma bronca. Por exemplo, um cachorro que faz o xixi ou o cocô no lugar errado. Aí você vai dar uma bronca. Se essa bronca for muito pesada, esse cachorro pode começar a fazer o xixi e cocô escondido de você. Ou pode até começar a comer o próprio cocô pra esconder de você, que ele fez o cocô errado. Porque ele não consegue entender, às vezes, que é o local que tá errado. Ele pode entender, se a bronca não for dada da maneira correta, ou se a bronca não for bem dada, ele pode entender que o errado é fazer xixi e cocô. Entendi. E aí ele vai começar a fazer... Confunde a cabecinha. Confunde a cabeça do cachorro. Então, no fim, deu certo comigo, com a minha outra cachorrinha, com a Luna, porque ela não traumatizou, mas poderia ter traumatizado. Então, agora, na verdade, o que eles falam é reforço positivo. Então, só pra vocês entenderem, quando o cachorro faz coisa errada, em vez de virar e falar, não, tal, não sei o que, quando ele faz coisa certa, você tem que reforçar e dar um petisco e... Isso, você compensa. Pro cachorro, tudo que ele gosta é considerado reforço. Então, se ele faz alguma coisa certinha, por isso que o pessoal fala, fez o xixi certinho, dá um petisco, faz um carinho, faz a festa, pode ser um brinquedo, depende do que o cachorro mais gosta. O reforço pro cachorro é aquilo que ele mais quer no momento. Entendi. Então, se ele mais, o que ele mais quer é comida. No caso dela. No caso da Maia, por exemplo. Das duas, né? Das duas, as duas são as fomeadas. Você pode dar um petisco. A festa também é legal, o carinho é legal, depende muito do momento. Às vezes você não tem na mão um petisco. É, exatamente, acontece. Aí você não vai correr, pegar, você perde o momento da recompensa. Então, a recompensa tem que ser feita bem, bem quando você vê o cachorro acertando. Entendi. Então, fez o xixi. Se você tiver um petisco fácil, ou às vezes você vai fazendo uma festinha, aí você tem um petisco que dá pra você pegar e entregar, mas não perder a oportunidade de reforçar qualquer comportamento. E aí, quando faz errado, ignora. Não fala nada. É uma maneira boa de se treinar, principalmente pra xixi e cocô. O legal é você ignorar. Se você, às vezes, dá bronca, acontece que muito cachorro começa a fazer o xixi na sua frente, ele ainda faz olhando pra você, pra, tipo, você dar atenção pra ele. Ele confunde a bronca com mais muita atenção. Porque você imagina, às vezes, você tá aqui, você tá lendo, tá vendo TV e o cachorro tá ali, largado. E o que eles mais querem o tempo todo é estar junto, tá interagindo com a gente. Então, ele tá lá. Aí ele vai e faz um xixi, você dá uma bronca. Na cabecinha dele, ele pode entender, olha só. Ela parou o que ela tá fazendo pra... Pra me dar atenção, pra correr atrás de mim. Ele não tava preocupado se ele vai apanhar, se ele vai fazer uma bronca. Ele parou o movimento todo da casa, os olhos se viraram pra ele. Entendi. Então, ele passou a ser o centro mais atençante. Ele começa a fazer xixi pra chamar atenção, que é o que a gente não quer, né? Exatamente. Nossa, que loucura. E aí, por exemplo, como fazer ele não fazer xixi em determinados lugares da casa? Tem alguns tipos de treino. Os dois mais comuns que a gente usa são repelentes ou tão cozida. É, que até a gente tem um aqui. Isso seria um repelente, que você passa no chão. Isso, isso é um repelente de gel. Tá. Então, o que acontece? Existem os repelentes que são líquidos. Eu não gosto muito deles, porque eu acho que eles evaporam muito rápido. Entendi. Então, você tem que ficar reaplicando. Esse, ele é de gel. Então, mesmo que ele dê uma desidratada, ele continua com um cheiro forte. Não, e ele é muito bom, gente. Eu fiquei chocada. Eu passei. É, é porque ele fica mais tempo. E ela parou. E cachorro tem uma coisa de cismar com alguns cantos da casa, né? Sim. Então, a Maia, ela tinha uns três cantos da minha casa que ela batizava todo dia. E aí, quando ele trouxe esse repelente, eu achei que funcionou bem. Deu uma diminuída nos pontos onde ela estava. É, até pra quem quiser saber, eu vou até escrever na tela aqui a marca, a Pet Mais e tal. Porque é bom as pessoas saberem, né? É bom, sim. Você falou que esse é bom, né? Sim, sim. E aí, tem um outro negócio que ele trouxe hoje pra mim, que, aliás, é novo isso, né? E esse daí, ele já entra pra alguns outros tipos de treino. Esse daí já entra mais pra destruição. É, que é no caso dessa bebezinha aqui que quer morder tudo, tá na fase de dentinho coçando, etc. É que, assim, gente, eu não sei o que aconteceu, que ele chega aqui, as duas são as coisas mais educadas do mundo, né? Tipo, olha o que tá acontecendo com elas. É que eu sou, eu sou, tipo, o carrinho da comida, né? É, elas vêm, elas ficam sentadinhas olhando pra ele e eu falo, meu, que safadas. Porque quando elas estão comigo, elas estão elétricas, loucas. Aí chega ele, elas ficam sentadinhas. É, porque ele só treina comandinho. É, e também você já tá acostumado, né? Sim, já sei o jeitinho dela. Bom, aí espirra esse negocinho anti-mutilação aqui. É, esse é anti-mutilação, mas isso aí é spray amargo. Então não precisa ser um anti-mutilação, pode ser qualquer tipo de spray amargo. Então tem alguns que são vendidos como spray amargo mesmo. E aí você coloca nos lugares onde o cachorrinho tá roendo. Dá pra usar o repelente e o spray amargo, dá pra usar os dois. Os dois são pra funções diferentes. Isso, um é o cheiro, então o cachorro ele vai cheirar e aí ele fica, ele se frustra, ele não gosta. E o outro é o gosto, pro cachorro que não liga muito pro cheiro, bota a boca do mesmo jeito. Entendi. Então se ele não ligar pro cheiro, o gosto provavelmente ele vai... Então não usa pimenta, tá? Tem esses... Ah, tem umas pessoas que usam pimenta. Isso, não usa pimenta, tem produto específico. Pimenta o cachorro pode ser alérgico, pode passar mal, tá? Entendi. E tem mais uma dúvida sobre o xixi e cocô que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. Tem gente que vira pra mim e fala, ai, mas faz ela só fazer lá embaixo o xixi e cocô. Porque daí ela não faz xixi e cocô na sua casa. Porque no meu caso eu compro aquelas fraldas e coloco na área de serviço e lá é o banheiro dela. Mas esse negócio de ensinar o cachorro a só fazer lá embaixo, tá certo ou tá errado? Não, tá errado. Porque é o seguinte, e o dia que tiver chovendo muito? Você não consegue passear com o seu cachorro? O cachorro não sabe fazer dentro do local onde você mora. Então é legal ele ter um ponto onde ele saiba fazer. É bom fazer na rua? Diminui a sujeira dentro de casa. É bacana. E isso é uma coisa até que a gente tá treinando com a mãe, porque a mãe não entende o que ela tem que fazer na rua. Ela passeia, passeia por horas e não faz. Chega e faz em casa. É, ela segura e faz em casa. E aí o que acontece? Às vezes você não pode, porque você tem que trabalhar um pouco mais. Ou acontece um imprevisto, um trânsito, um compromisso, chuva. Ou mesmo dormir um pouco mais, sei lá. Já que você tá cansado. E aí o cachorro fica segurando, pode até passar... Faz mal. Tem cachorro que passa até mal por segurar, por não querer fazer dentro de casa. Entendi. Então é assim, é legal que o cachorro faça na rua. Tem gente que não gosta até que o cachorro faça na rua. Fala assim, ah, não, eu prefiro que o cachorro faça em casa porque eu não gosto de ficar recolhendo cocô na rua. Ai, gente, o cachorro tem que poder fazer, né, nos dois lugares. As minhas, por exemplo, elas fazem praticamente tudo na rua, mas se a gente atrasa os horários delas, elas sabem de fazer. Tem um ponto lá. Tem um ponto, tem um tapetinho. E elas fazem um tapetinho. Tem mais uma coisa que você me ensinou que salvou a minha vida. Que foi o brinquedo ideal pra elas. Que na verdade não é bem um brinquedo, né? É um chifre, como se fosse um osso. É um chifre. É horroroso. É. É tipo, horroroso, mas não tem cheiro de nada. É chifre de boi, é isso. Isso, pra eles ficarem roendo. Então você pega, por exemplo, a Nika, ela vai ter duas fases de roer. Primeiro estão nascendo os dentinhos e depois... Vai cair, vai trocar. Vai trocar os dentinhos. Então, pra desviar um pouco o foco dessa necessidade de roer, é legal que elas tenham coisas específicas pra roer. O chifre é um, o osso de nylon é outro. Brinquedo de tecido você não indica. Brinquedo de tecido, eles são legais. Alguns cachorros gostam muito. Então tem que ver a primeira coisa, se o cachorro não tem nenhum tipo de compulsividade. É, no caso da Maia, por exemplo, ela destrói em um segundo e engole o tecido, que é super tenso, né? É, não pode engolir pedaço, porque o cachorro pode passar mal. O tecido é muito perigoso quando o cachorro engole. Mas o legal desses brinquedos, que é diferente dos de tecido, é que o cachorro sacia a necessidade dele de roer, de coçar os dentinhos. É, assim, ele trouxe isso aqui, um pra cada uma. Elas ficam horas roendo, horas. Eu indico assim. É ótimo. Muito, juro pro Deus, eu amo esse chifre. Sério, me ajudou muito, porque o cachorro para tudo que ele tá fazendo e fica lá roendo, roendo, roendo. Mas eu amei, obrigada por todas as dicas. Assim, eu queria que você voltasse mais vezes, eu vou perguntar pra elas o que elas querem saber mais. Se você puder voltar pro canal. Sim, claro, claro que sim. Porque, na verdade, ele tá na minha casa toda semana, 12 horas da semana aqui, treinando as meninas, então dá pra gente gravar bastante. Então deixem nos comentários as dúvidas que vocês têm com o cachorro. Pode não ser filhote, né? Não, qualquer coisa. Um cachorro mais velho pode ser treinado também? Pode ser treinado a qualquer idade. É, então, gente, então não percam as esperanças. Eu sei que tem umas que me mandaram que tem cachorro há 9 anos e o cachorro ainda não aprendeu como faz xixi, cocô no lugar certo. Não, tem como treinar. Então dá pra gente perguntar pra ele várias dicas ainda para os próximos programas. Enfim, então hoje é só o primeiro de um quadro novo, que é sobre as minhas cachorrinhas. Eu tô até temática hoje, eu tô com elas na minha camisa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Gostei. Tá mais calmo? É um pouco. Daqui a pouco ele vai se soltando e vai ficando expert. Bom, deixem seus comentários, seus likes, como sempre. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Dá tchau. Tchau. Tá virado pra ela já? Pera, pera, pera. Ainda não tá virado. Não, tudo bem que eu tô só fazendo isso. Eu tô tipo num gasto. Num gasto. Num gasto, cachorro. Deita. E a patinha. Tchau. 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 Que linda. Eu amo isso. Que linda. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto